Meu nome é Paulo Carvalho, eu sou pai de uma das vítimas, de uma das duas vítimas que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2016. Depois de quase quatro anos que estou voltando aqui, estou em Porto Alegre, chegando de São Paulo, para responder um processo calúnio que os promotores estão movendo contra mim e mais dois países. Depois de amanhã, estarei na audiência, me defendendo dessa calúnio, esse absurdo de querer comparar a dor com a ofensa que eles sentiram por eu ter publicado dois artigos no Diário de Santa Maria falando sobre o corporatismo, sobre o protecionismo, sobre a praqueira do processo. Isso foi depois de dois anos, quando a gente já não aguentava mais o que os promotores fizeram. Os promotores arquivaram os processos dos servidores públicos da prefeitura, todos, não é um ou outro, não todos que foram indiciados pela polícia. Nós questionamos, falamos sobre os ofícios que foram encaminhados anteriormente, do conhecimento de todos os que estavam envolvidos. Não satisfeitos com isso, nós começamos a avançar nisso, no conhecimento. E um dos motivos de que eu tenho escrito isso, é que um dos promotores, inclusive numa audiência, que eu sou de São Paulo, né? Numa audiência em Santa Maria, quando foi questionado por uma mãe, ele tinha se encontrado com o prefeito, que é o direito dela saber, ele levantou-se, quase uma agressão química, chamou-lhe nomes, sabe, baixos, que ela estava sendo calumniando, e um monte, sabe, uma mãe idólica, e ele, com ele nada acontece. Pelo menos, enquanto até agora, nada. Isso já faz quase dois anos desde que isso aconteceu. E no meu caso, que eu falei isso, que eu estou por atingir, que o mundo conhece, a injustiça do Brasil é feita, eu não estou falando que no Ministério Público só tem pessoas corruptas, ou pessoas que têm problemas com comportamento. em todos os lugares têm problemas, em todos os lugares. Infelizmente, infelizmente, nós encontramos essa prepotência de querer colocar os pais no banco de reais. Eu só posso dizer que, depois do que eles fizeram comigo, do sofrimento que eles estão passando para todos esses familiares, que eu nunca vou falar a minha boca. Eu vou agir pelo meu filho, que sempre foi uma pessoa honesta, não foi nem mais ou menos honesto, ele era honesto, bondoso, e que naquele dia, naquele fatídico dia, como muitos outros jovens, eles não se acovardaram e voltaram para salvar os amigos. E vários deles, o meu filho, inclusive, não voltaram. Mas eu tenho orgulho disso, porque ele não conseguiria mais viver. Isso é o meu, eu só quero essa justiça, só isso, essa redenção que deve ser dada ao que acontecer. Nada mais além disso. É isso que eu peço, é isso que eu vou lutar, e não vou me calar, principalmente pelo Deus Cristo. Uma coisa importante, eu escrevi os artigos, o procurador-geral respondeu, teve o direito de resposta, também me ofendeu, no meu ponto de vista, ele também me ofendeu quando ele disse que estavam usando, que os pais ali, usando os filhos como escudos. Isso é a maior ofensa de ter um pai que não pode ter um filho mais de volta. Eu não estou reclamando de um bem material que pode se retornar, eu estou falando do meu filho. E ele fala uma coisa assim, eu não vou processar ninguém, o problema dele ser falado disso, da moral, do jeito que ele encara a vida. Eu não tenho essa ferida, mas, agora, por que você sabe do que eu falei? Nós vamos às últimas consequências, e é isso que nós vamos fazer por meu filho e por todos os que falam ali.